A partir de agora, na Kiz FM, Roque A3. ...o do mundo, você também pode ouvir a Kiz FM pelo celular, 92.5, é só baixar, é de graça. Eu sou Dani Mel, tô aqui nos estúdios da Kiz FM na Avenida Paulista, junto com o Rodrigo Branco. A Mônica Paul, excepcionalmente, hoje está em Natal. Krah, boa noite. Oi, estão me ouvindo? Está em? Sim. Um pouquinho longe, mas estou aqui. Os nossos convidados, a gente vai saber já onde é que estão. A gente também está ao vivo no YouTube da Kiz FM, né, Branco Onês? Como é que faz quem quiser ouvir a gente? Youtube.com.br, Rádio Kiz FM Oficial, já está rolando a live, aí você pode assistir também no Facebook da Kiz. Você pode mandar suas perguntas também, e você pode seguir a gente no nosso Instagram, arroba Roque A3, tudo junto, por extenso. Vamos começar, então, vamos apresentar? Estou ouvindo o seu barulho aí de Natal de fundo, Krah. Está ouvindo, apô? Agora estou. Então, vou fazer a apresentação daqui, tá? Você quer continuar daí? Você está ouvindo a gente? Acho que está rolando um dilema, é você fazer direto. Eu vou fazer... Eu estou ouvindo super baixo, pode fazer, que eu acompanho. É, eu estou ouvindo o fundo da rua aí, vamos lá. Vou tentar resumir aqui, porque é muita coisa, a gente está muito feliz que deu certo, que eles estão aqui com a gente. Ele é ator, cantor, compositor, gato, guitarrista, artista plástico, fez vários personagens marcantes no teatro e na TV, como o Gael, em Outro Lado do Paraíso, na Rede Globo, o Candinho, de Eta Mundo Bom, o João Gibão, de Saramandá, é chiclete, matador de aluguel romântico, de A Dona do Pedaço, e atualmente ele pode ser visto na segunda temporada de Verdades Secretas, como o Ariel, na Globoplay. Desde 2001, ele é guitarrista e vocalista da banda Tio Tchê, mas esse ano ele decidiu trilhar novos caminhos e está lançando seu primeiro trabalho solo, composto por oito músicas, intitulado A Deriva, um projeto lindo, com lindas homenagens e referências, que segundo ele, abriu seu coração para novas experiências, de transformar poesias em experimentos musicais. Apesar do sucesso de Ser Galã, ele é totalmente na dele, totalmente anti-estrela, a gente sabe que ele já esteve aqui, ele não vive a vida de protagonista da novela das oito, e ele contou, sabe como a arte ajudou a passar por esse momento de isolamento social e incertezas? Como? Pintando quadros, praticando violão e guitarra, lendo vários romances e livros sobre religiões e praticando francês, tá, meu bem? Ele esteve aqui, como eu falei, há exatos dois anos, exatos, vocês sabiam disso? Foi 20 de dezembro de 2019, e agora ele está voltando muito bem acompanhado da sua esposa, gatíssima também, uma baita atriz, muito querida, que também já fez muitos papéis em novelas de vilãs amocinhas sofredoras, como a inesquecível Clara, em Outro Lado do Paraíso, Quem Não Se Lembra do Bordão? Você não imagina o prazer que é estar de volta. Atualmente ela está escalada para a segunda temporada de Cine Hollywood, que vai ser produzida agora em 2022. Eles começaram a namorar em 2017, estão juntos também no teatro, na peça O Homem que Matou Liberty Valance, dirigida pelo querido Mário Bortolotto, com a promessa de estrear presencialmente no ano que vem. Diz a lenda que em setembro de 2018, após um ano juntos, eles se casaram em segredo, numa cerimônia secreta na Amazônia. Por enquanto tem alguns filhos que são apenas seus cachorros, Gustavo Chicão e África. Moram numa chácara em Dayatuba, Nossa, estou falando muito. E lá eles fazem meditação e mexem na horta. Sejam muito bem-vindos, casal. Bianca Bin, Sérgio Guizé. Aê! Boa noite, Guizé. É um prazer receber vocês aqui. Ih, eu não estou ouvindo. Está muito baixo, muito baixo. Ixi, aumenta o volume, Guizé, do seu telefone, que a gente não está te ouvindo. E a gente estava ouvindo vocês super bem. Não estamos te ouvindo. Está rolando um retorno. Está bem baixinho. Aumenta mais, aumenta mais. Está ouvindo. Agora estão ouvindo. Ah, agora sim. Agora rolou. Sim. Bem-vindos. Ah, que alegria. Bem-vindos. Olá, boa noite a todos. Que prazer estar aqui. Que alegria. Obrigada pelo convite. Ai, finalmente, gente. Obrigado pelo convite. Que bom falar com vocês. Olha, a gente não se casou ainda, viu? A única dessas informações que não bateu é essa que a gente casou em segredo, na Amazônia. Nunca fui pra Amazônia. Falaram que a gente casou pelado lá num ritual de ayahuasca. Ela achei a ideia o máximo. Mas a gente nunca foi pra lá. A gente nunca pisou lá. A gente não casou ainda. Essa é fake news. Essa é fake news. O resto está certo. Gente, mas é uma fake news legal, pelo menos, essa, né? Tem cada fake news louca, tosca, né? Essa, pelo menos, é interessante, né? Essa é inofensiva. Não faz mal a ninguém. É só uma mentirinha. É, que todo mundo acredita. Eu fiquei pensando, nossa, armar um casamento lá na Amazônia. Os convidados, em Tupi-Guarani. Eu falei, caramba, que trabalho, cara. Que trabalho. O mais legal foi pro lado. Eu falei, pô, não vou precisar ficar pensando em roupa, cara. Não vou fazer isso. Pra quê, né, gente? Com os votos e tal. Mas vocês estão... Não, eu ia falar que se durante essa pandemia toda, vocês juntos aí estão sobrevivendo, estão na paz e amor, nem precisa nem mais casar. Está casadíssimo já. Super. Quem vê close, não vê corre, hein? Escuta, vocês estão no sítio, né? Vocês estão nesse sítio em Indaiatuba. Acho que o Gizé contou, na última vez que ele veio aqui, que foi uma indicação do Lima, né? O Lima Duarte, não sei se ele é dono, ele é vizinho de vocês, né? Uma história linda, né, Gizé, que você contou? Quer falar? Ele é dono de Indaiatuba, estou zoando. Na verdade, a gente estava fazendo a novela O Outro Lado do Paraíso, e aí a gente começou a namorar e não sabia. Tinha uma casa no Bixiga, um apartamento no Bixiga, e ela na Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, a gente não sabia para onde, na verdade, o Lima morava aqui. Eu conheci Indaiatuba, porque eu vim no aniversário do Lima, uns 10 anos atrás, e ela levantou essa bola. E aí a gente ficou, porque também os pais dela moram no interior, os meus pais eu trouxe para cá também durante a pandemia, né? Para ficar mais perto deles também, é um lugar super tranquilo, assim, é uma chácara, e o Lima mora na chácara... No condomínio da frente. No condomínio da frente. Gente, que lindo! Vocês se veem sempre? Ah, geralmente aos domingos. É. Aos domingos. O Lima veio gravar aqui também no meu microestúdio, veio gravar um filme sobre o Ari Barroso, ele fez a locução toda do filme aqui. E eu estou sempre... A gente está sempre lá vendo alguma coisa, dividindo alguma coisa, né? Ele está sempre produzindo muito. Eu também, enfim, fala sempre quando a gente se encontra, é muito bacana falar dos trabalhos e tal. Ele está em Aruanas 2 agora, no primeiro episódio de Aruanas 2. Está super feliz, e o trabalho dele como ator, assim, como artista em geral, está cada vez mais pulsante, mais firme, sabe? É um cara que eu admiro muito. Ai, que incrível! Com certeza deve ser recíproco, né? Agora, essa pandemia... O Branco, aumenta um pouquinho para mim o retorno de terror. Essa pandemia, você gravou A Deriva, a história é super bacana, né? Do A Deriva, né? A história surgiu com o Bortoloto, na verdade. Nossa, tem barulho de fundo aqui. Acho que é da Mônica. Crá, você não tem como ir para um lugar mais fechar? Crá, tem muito barulho de rua aí. Pode fechar o microfone. Tem muito barulho de rua aí onde você está. Fecha o seu microfone um pouquinho, Crá. Você não tem como mutar ela aí, Branco, na mesa? Não. Aí é com o Melito. Melito, tenta mutar o microfone da Mônica um pouquinho aqui. Tenta mutar seu microfone aí, Crá, que está muito barulho de fundo. Tem muito barulho de fundo. Ah, melhorou bem. Melhorou bastante. Gizé, ouve a gente? Gizé, ouve a gente? Gizé? Estou te ouvindo. Estou ouvindo vocês. Melhorou muito, melhorou muito. Então tá, vamos falar sobre o A Deriva, que você compôs agora na pandemia, que pelo que eu entendi foi uma ideia do Bortoloto, né? Nosso querido Bukowski brasileiro, Mário Bortoloto. Como é que foi a ideia do disco? Você continua no Tio Tchê ainda, né? É, eu continuo no Tio Tchê. No começo de março da pandemia e tal, eu estava com vários shows com o Tio Tchê, e ia começar a gravar o Mal Secreto do Globoplay. Então estava tudo esquematizado. E descemos do navio, que estávamos participando de um festival com o Capitã Inicial, Roupa Nova, Skank, Jota Quest. Foi incrível. Mas descemos, parou tudo, parou série, e foi meio desesperador, assim, né? Não sabia se ia voltar, o que era. Aí começamos a perder os amigos. E aí eu lembro que eu mandei mensagens, a gente ia trocando mensagens com alguns amigos, assim, né? O Finado Secato, o Cacará, o Hueldo, né? E aí, o Batata, como é que vocês estão fazendo? Muitos trabalhavam como técnicos do teatro, iluminadores e família. Então, trocando mensagem. Aí eu para o Mário pensei, poxa, o Mário, sem teatro e sem bar, deve estar, porra, pesado para ele. E aí eu mandei uma mensagem, eu falei, aí, Mário, como é que você está? E ele mandou assim, bom, vou segurando firme o leme para não ficar a deriva. E isso foi em março, né? Bem durante a pandemia, o começo da pandemia. E aí eu escrevi uma música em cima, a deriva, que eu fui mandando para várias pessoas, pessoal da banda, inclusive, mas a gente não conseguia se encontrar. eu realmente me isolei, assim, a não ser quando eu comecei a trabalhar com os testes e tal, fiz mil testes já de Covid, por conta do trabalho, mas, é, e aí nunca deu nada, ainda bem. Mas, assim, com a banda não rolou, não ia rolar o disco com a banda, aí eu fui mandando, o Jorge Zulimbitat, ele falou, poxa, eu queria gravar alguma coisa com você e tal, aí eu mandei a deriva, ele não se interessou muito por a deriva e gravou Mochileiro, que foi o single, e depois ele ficou o projeto de criar o disco, a deriva, e eles vieram para cá junto com o Renato Azambuja, que é o percussionista e também autor de uma música que é Desligar, da primeira parte do disco, que são dez músicas, na verdade, não são oito. Ah, não são oito, segunda informação. É, agora eu lancei cinco, foram cinco lançadas dia 23 de novembro, e agora dia 30 de dezembro serão lançadas mais cinco músicas, e aí eu fecho o projeto A Deriva. O sonho era poder lançar as dez, assim, um disco, um LP e tal, mas como já um ano e um monte de autorização, que eu fiz umas versões no disco. Cartola, né? É, Cartola, Sérgio Gansburg. Que legal, Secos e Molhados. Secos e Molhados, que foi Sangue Latino, Amor para Toda a Vida, que é do Marcos Araújo, que é uma versão nossa aqui também. A Palo Seco foi da primeira parte, agora da segunda. Tem grão da mesma moda, o Sérgio Goldinho. E, enfim, o projeto também eu contei com a ajuda do meu compadre, André Guizven, do Tio Tchê, que é o baixista desse projeto. O Juninho Fernandes, que é da Surf Session. O Paulo Veríssimo, de distintos filhos, lá de Brasília. Tem participação do Kiko Pérez também, que é do Nat Rutz. A Juanita também, que é Back in Vocal, de lá do Nat Rutz. E tem participação de uma tal de Bianca Bim também, eu ouvi dizer, que ela foi sua parceira em algumas músicas. Confere? Ele é muito generoso, viu? Porque a gente fala uma palavrinha ou outra, ele fala compôs comigo. Não, a ideia já estava toda pronta e a gente veio ajudando ele a lapidar isso. Mas eu tenho muito orgulho dele divulgar dessa forma. Ô, Bianca, mas a gente viu que que várias, várias, na pesquisa que a gente faz para o programa, muitas vezes ele cita você, ele fala que você ajudou ele bastante, não só a compor a música, você deu uma força para ele em todos os sentidos, né? A Mônica perguntou aqui como é que vocês selecionaram o repertório também, que ela está muda aqui, ela não... O som dela está ruim. Estudiação. Estava mandando mensagem de texto. É, ela mostrou assim. É porque... Diga, diga. O repertório é o que a gente ouve em casa, assim, que a gente está acostumado a ouvir. Gizé me apresenta muita coisa boa, muita novidade. Ele é um cara que gosta de descobrir novidades. Eu fico mais nas minhas playlists antigas, mas ele ama descobrir uma novidade. Que eram quais, Bianca? Que quais eram... Quais eram suas playlists antigas, Bianca? O que você gosta de ouvir? Ah, eu gosto de tudo. Eu sou muito eclética. Do hip hop ao samba. Olha! Eu curto tudo, assim. Principalmente MPB. Ai, que legal. E rock, assim que você conhecer alguma coisa mais profunda, ou o Gizé que foi te apresentando? Rock, eu estou apaixonada por hoje, Erisa, pelos inocentes, que agora eu vou em todo o show dos inocentes, gente. Tem fã dos caras. Estou vendo punk rock. Vocês foram no Estúdio ACP agora, na sexta? Viu que a gente estava... Meu, tem show dos inocentes, você cola que vai encontrar a gente, se você quiser. Que legal. A gente foi no Rio também, lá no teatro do CCBB. E eu, poxa, eu gosto desde muito pequeno, né? Não dos inocentes, mas também do punk rock ali. 7x7, que na verdade é 8x1, essas bandas são de 8x1, né? Assim como o Ratos, o Cólera e tal. E é mó barato poder ver os caras agora, assim, nessa reabertura. Eu confesso que eu estava ruim, eu fiquei doente, assim. Mas eu falei para o médico, eu falei, cara, eu preciso ir ver o show dos caras. Lá na Augusta e tal, ele falou, de quem que é? Aí eu falei, dos inocentes. Aí ele falou, vai, eu iria. Só não bebe, só não bebe, não bate cabeça. Aí eu, porra, não bebi. Vai bater o cabelo. Bate cabeça, aí suadaço, assim, foi importantíssimo para mim. Depois eu voltei a me recuperar, voltei para o modo avião, que eu estou precisando descansar a voz, enfim, a cabeça, principalmente, lendo coisas diferentes, né? Os personagens dão uma castigada na gente. Mas, Guizé, eu vou te falar, a música cura a alma, faz bem para a alma. Eu acredito muito nisso. Vocês não? Cara, super. E esse show foi um dos melhores, velho, sem sombra de dúvida. Na hora que o Ariel subiu, assim, no palco, foi, tipo, caramba, eu não acredito que eu consegui ver esses caras, juntos e tal. Foi um maior showzaço, cara, assim, que eu falava, eu pensava assim, porra, minhas bandas que eu amo, Tipo, Ramones, né? Acabou, né? Eu falando para a Bianca hoje, falei, minha filha, morreu todo mundo. Tem o Maqui Ramone, o CJ, mas, né, o Tommy, o DJ, o Joey, o Johnny, todos morreram, assim, uma história super linda, assim, mas, aí vem, cara, depois da pandemia, o show, assim, de um lance que super acredito, né, naquelas letras e tal, tem muito a ver com a gente lá do ABC, uma coisa que eu vivi do movimento punk e tal, e, meu, faz muito sentido, assim, ainda mais agora, né, com o neofascismo tentando botar as asinhas de fora, eu acho que esse tipo de movimento vem para, né, o movimento cultural em si, né, Augusto ali, super simbólico, estúdio SP, as rádios, eu sinto que São Paulo está super, meu, na atividade, tipo assim, não vem não, você começa, sai do interior, aí vai, pega ali o minhocão, assim, começa a ver os vários grafites maravilhosos, e aí, livrarias, teatro, é tipo, meu, não vem não, aí show dos inocentes, né, fala, meu, os caras estão armados, velho, eles estão, né. Mas é muito legal, isso que você defende do rock nacional, quando você participou, inclusive, do Popstar, há quantos anos foi, em 2018 você participou, você fez questão, né, de incluir só sons nacionais, assim, Jovem Guarda, Legião, Halseixas, Timaya, porque de alguma maneira, pelo que eu lia isso, você queria que as pessoas não entrassem só pela música, mas na mensagem que estava na música, né, através do rock nacional, aí, Sebi Rude também, a gente começou com, com, Admirável Gado Novo, foi a primeira música, eu fiz questão que fosse essa primeira música, é, e foi muito legal, assim, a gente não esperava nada, na verdade, eu, é, a gente queria se divertir, eu queria que os meninos da banda estivessem, eles me convidaram, e eu falei, poxa, não faz sentido, se não for com eles, e essa ideia de, de fazer uma homenagem a esses artistas, brasileiros, também, Reginaldo Rossi, Titãs, que tinham a ver com a banda, músicas que a gente tocava, mas, a gente não queria, é, queria, ser leal a esse repertório, assim, né, de artistas que a gente admirava, que, que a letra fazia sentido, para a gente e tal, e foi, foi incrível, fizemos até uma versão do Zeca Pagodinho, e, de qual? É, para a banda foi muito bom, eu lembro que eu marquei até um trabalho no meio, achando que, poxa, não ia nem passar da primeira fase, mas a gente foi até a final, e aí a coisa começou a complicar, que eram mais músicas, e, é, tinha que fazer uma apresentação em dois minutos, mas foi uma experiência muito bacana, principalmente por isso, por poder tocar Admirável Gado Novo, no domingo à tarde, estilo punk rock, fazer uma versão do Reginaldo Rossi, e saber que alcançamos pessoas legais, tocar Pleb Hood uma semana, até quando esperar uma semana antes da eleição, então, acho que a ideia da arte é essa, passando a mensagem aí, não importa qual, se fizer algum sentido para você, eu acho que tanto no palco do teatro, como ali, naquele ali do Popstar, foi muito, muito verdadeiro, assim, para a gente poder não se arrepender depois. É, muito bacana, para você que ligou o rádio agora, esse é o Rock A3, ao vivo na Kiz FM, com o Dani Mel, Mônica Por, Rodrigo Branco, casal especialíssimo, convidado de hoje, os atores Sérgio Guizé, Bianca Bim, e você que só nos ouve, você pode nos ver também, né, Branco Ones, quem quer ver a gente, como é que faz? youtube.com.br rádio Kiz FM Oficial, a Mônica sumiu aqui da transmissão, mas daqui a pouco ela volta. Ela sumiu porque ela também não nos ouvia, ela fala que ela não conseguia ouvir nada, e o lugar onde ela estava, ela está em Natal, tinha muito chiado em volta, e para quem ouve, né, só no rádio, fica muito difícil, né, de conseguir ouvir. Aliás, ó, Gizé, o nosso ouvinte Gilberto Júnior, ele fala, por falar em Reginaldo Rossi, hoje faz oito anos que o eterno rei do brega nos deixou, meu conterrâneo de Recife, não sabia. Salve. Salve, grande rei, rei, rei de Ginaldo Rossi, é o nosso rei. É muito legal, é muito legal também que você estava falando de Santo André, né, que as pessoas no começo, quando você quis ser ator, as pessoas achavam que era coisa de viado, de bichinha, todo mundo te xingava, e aí depois, quando você fez muito sucesso, você voltou lá, e aí todo mundo veio te pedir autógrafo, foi isso mesmo? Tinha um certo preconceito antigamente com quem queria viver da arte ali? Na verdade é uma, é essa turma, a turma do, que hoje saiu do esgoto, mas ela já existia em um lugar super industrial, não que Santo André, porque tinha muita coisa legal, inclusive eu comecei a fazer teatro, lá na Escola Livre de Santo André, que foi um projeto do Celso Daniel, que abriu um mundo para mim, assim, né, foi Santo André que me propôs isso, até o primeiro trabalho que eu fiz na Rede Globo, eu estava fazendo uma peça lá no Conchita de Moraes, em Santo André, Crime e Castigo, do Dostoiévski, e me chamaram para fazer o primeiro trabalho lá em 2004, mas tinha um pessoal escroto mesmo, que fazia piada, porque os meus amigos do teatro são amigos incríveis, livres, e eles viam isso como, eles associavam sempre essa coisa, cafona de sempre, né, de, ah, maconheiro, ah, vagabundo, né, e falavam, já cheguei, ouvi uma história de que falavam, poxa, a Cleide coloca o Celso para ir trabalhar, para ele ficar com esses vagabundos, maconheiros aí do teatro, onde já se viu, vai fazer artes plásticas, você está louco, mas depois, logo depois, eu voltei, fazendo um trabalho, assim, que na época, bastante gente assistia a Rádio Globo, não tinha tanta internet, era um personagem que não, que, que para mim, ali no momento, eu falei, nossa, cara, eu fiz tantos personagens no teatro, ninguém foi ver, e agora, que essa loucura, eu falei, não vou tirar foto com ninguém, não, cara, não vem com essa, não, porque também tinha uma coisa essa, de gostar dessas bandas, de ter feito, a primeira peça profissional que eu fiz foi, Existe Alguém Mais Punk Do Que Eu, do Antônio Bivá, a ópera punk, então, eu fiquei, imagina assim, vivi ali no lance do movimento punk, e comecei a fazer novela na Rede Globo, assim, eu tinha uma banda, o Tio Tio era mais punk do que é hoje, eu tocava antes no motim punk, então, isso foi sempre, é claro, não tinha como você viver à margem, e plantar todo o movimento punk, e ser ator da Rede Globo, tem uma coisa aí muito louca, e eu acho que, com o tempo, eu fui fazendo, ah, poder me comunicar em todos os mundos, aí, através da poesia, né, a música, o estilo, eu acho que não está me importando muito no momento, assim, eu acho que o mais importante é passar a mensagem. Sim, eu quero saber, já, já, você fala bem? Caramba! É, eu quero falar com a Bianca agora, é, fala bem, eu quero falar com a Bianca agora, ela olha só para mim, assim, eu queria arrumar esse cabelo, Ó, a gente está falando com o Sérgio Gizé, com a Bianca Vim, gente, Bianca é muito linda, eu fiquei vendo seus stories, que mulher mais gata, hein, Gizé, que menina linda, é tudo, nada, nada filtro, e uma, e excelente atriz, eu queria que você contasse, o Gizé estava contando dele, né, Bianca, de Santo André, de como ele começou a ser ator, como é que foi a sua história como atriz, você sempre quis ser atriz, como é que apareceu na sua vida a atuação? Eu comecei a fazer teatro aos 12 anos de idade, no colégio, num curso livre, por conta de timidez, a amiga foi fazer e chamou, e aí me apaixonei, aos 16 consegui me mudar para São Paulo, para estudar no Teatro Escola Célia Helena, e aos 18 já estava no Rio de Janeiro, fazendo a oficina de atores da TV Globo, e aí emendei em malhação, e não parei mais, foi uma novela atrás da outra, até agora, né, agora estou conseguindo fazer um pouquinho de cinema, teatro, fiz um filme com o Guizé, chamado Amante de Júlia, que provavelmente vai ser lançado no ano que vem, com direção do Vinícius Coimbra, um elenco muito legal, além do teatro, agora também que sempre foi o meu sonho, a gente ainda não teve o prazer de estrear presencialmente, mas tenho certeza que isso vai acontecer no ano que vem, que a peça é incrível, e a gente tem esse recado muito importante para passar. Isso foi legal, assim, apresentar ela para o pessoal lá do cemitério de automóveis, e o Mário e tal, parecia que ela tinha levado o namorado para conhecer os amigos do teatro, porque no terceiro dia tinha que falar para ela parar de aterrorizar junto com o Cacará, assim, pegou fogo. Você conhece o Cacará, né? Conheço, conheço o Cacará, conheço o Mário. Então, ela é a Cacaroa, ela é a Cacaroa. Eles falaram, a Bianca está virando o Guizé. Não, pior, a Bianca está virando o Cacará, é muito pior. Fala que ela roubou minha alma, porque acabava o ensaio, eu ia dormir, porque eu já não estava gritando mais nada. Mas escuta, e vocês têm essa conexão? Vocês se conheceram de fato nos bastidores da novela? A gente fez uma novela antes do Outro Lado do Paraíso, que foi Eta Mundo Bom, e depois a gente se reencontrou em Outro Lado do Paraíso, e ali começou a nossa história de amor, que está vindo, durando até hoje. Estamos aqui. Que combinou com casamento pelados na Amazônia, né? Combinou, cara. Eu queria... Eu achei meio preconceituoso do cara que fez, sabe? Eu achei ele meio, tipo assim, ah, ele sou meio bicho grilo, vamos colocar isso aí e tal. Rotulou, rotulou. Rotulou a gente. Mas é um rótulo que a gente ama. A gente não liga. A gente aceita. A gente não liga para nada, mas vou te falar que a gente... Eu sei Nova Iorque, nós somos lá com nossos povos originários, a gente honra muito tudo isso. É, é. Ó, olha só. Eu queria tocar os seus songs, Gizé, antes que a gente não tenha mais tempo, a gente queria tocar a Deriva aqui, que é a sua música de trabalho, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre a Deriva para a gente. Bom, a Deriva é um disco, na verdade, é um conceito de uma ideia, tem começo, meio e fim, com dez músicas, independente, honesto. Foi feito aqui em casa, a maior parte. Fala de chegada e partida, e também da possibilidade de você não ter mais nada, que isso pode ser uma grande possibilidade, né? De ficar a Deriva com os seus pensamentos, com as suas verdades. E é uma música, essa música que dá nome ao disco, que começa ao show, porque eu acho que é o start da pandemia, do choque que foi a pandemia, as despedidas, as pessoas que eu não pude dar um abraço, que tinha marcado para fazer um trabalho depois, para vir aqui em casa buscar jaqueta e tal, que eu não posso mais, porque morreram. Então, é uma homenagem a essas pessoas também, esses amigos. E é isso, feito com o maior carinho, vamos tocar bastante o ano que vem, tem várias possibilidades aí. E é uma ideia nova isso. Espero que vocês gostem. Então, vamos ouvir a Deriva com o Sérgio Gizé, para quem está nos ouvindo, você pode assistir a gente também, youtube.com.br Rádio Kiss FM Oficial, a gente continua no YouTube, enquanto a música rola no rádio. É linda essa música. Vocês ouvem a gente ainda? Sim. Estamos aqui, estamos aqui. Obrigado pela oportunidade. Imagina, tem que tocar. Eu achei linda. É meio folk, não é? É, fomos de coração aberto. Os caras vieram aqui, meu, ficaram dez dias. Aí põe gaita, lógico, põe sanfona, põe, põe beck feminino, põe. Foi tudo muito livre, assim. Acho que acabou criando uma cara, assim, né? Eu que venho de guitarra, baixa e bateria, né? Era sempre muito difícil colocar as coisas, mas eu, cara, eu achei demais, assim, poder contar uma história mesmo, né? Valorizar a palavra, música. Estou feliz com essa possibilidade. E a Bianca não quis cantar, gente? A Bianca não quis cantar um pouquinho? A Bianca não canta? Tem a voz bonita. Adoraria, adoraria. Mas esse dom, esse talento, Deus não me deu. Quem quiser, insiste pra eu cantar um pouquinho. Não rola, cara, não rola. Ela é uma inspiração, a Bianca é a inspiração. Na pandemia, ela começou a tocar violão, estava tocando super bem, mas aí a inspiração foi embora. É prática, né? O violão, qualquer instrumento, é o exercício, né? É o dia a dia mesmo. Você não pode deixar de lado. Tem que praticar todo dia. e eu, cara, eu não consigo seguir uma dieta, nada assim, sabe? Eu sou meio fraca pra... Lina. É, é meu sonho. Aprender a tocar um instrumento, aprender a cantar. Vamos ver se nessa vida ainda. Que legal. A Fanny, nossa querida Fanny, está falando que ela e o Marcel, dois superqueridos aqui do Autoral Brasil, assistiram no último sábado a peça O Homem Que Matou o Liberty Violence e foi sensacional. Oba! Eles foram... Que massa. Eles são demais, cara. Eles são demais. Eles são muito queridos, assim. Eles foram no show. Acho que a Fanny não foi. O Marcel foi no show do Inocentes, né? O Marcel foi. O Marcel foi. Quase foi. A gente deu uma... A gente deu uma... extravasada lá. Como eu te disse, a hora é quando... Quando o Ariel subiu ali, ele foi, para mim, foi um acontecimento, assim, cara. Porque a última vez que eu vi ele foi um clipe de 20 anos atrás. Então, quando eu vi ele, né? Assim, com aquela força toda, né? Assim, mas parece que... É muito doido. E haver mesmo o movimento ativo, né? Assim, do jeito que movimenta tudo e liga um show com o outro. Eu estava vendo um filme, assim. E o Marcel entrou também nessa. A gente quebrou tudo lá. A gente se divertiu muito. A Bianca também. É muita coisa que está dentro, né? Está presa, assim. Aí, quando vai, vai com força, né? É. Ali foi o lugar certo, assim. Foi muito legal. É. Podíamos ter ido, né? A gente... Quanto tempo temos, Branco Lanês? 30 segundos. A gente tem 30 segundos. A gente vai voltar para o ar, tá, gente? Tá bom. Vamos. É linda essa música, gente. Eu acho que é essa caixinha aqui. Mas eu troco. Aí dá pra... A deriva com o Sérgio Guizena, que é 18 horas e 48 minutos. Ele ainda declama um trecho aí de uma poesia no final da música, né, Guizé? É. O disco tem bastante poesia, assim. Até as versões que fizemos desses artistas, elas têm bastante poesia. Tem uma coisa que eu queria te perguntar. Acho que no Popstar, como foi a história com a Fernanda Abreu, ela perguntou se a sua voz era rouca, assim? Ou se... O que você fazia para deixar a voz rouca? E você falou que ela foi estragando naturalmente, que a sua voz era bem mais fina. É isso mesmo? É. A noite deu uma estragada nela. A noite deu uma estragadinha nela, né? O punk rock também do Tio Tchê, a gritaria, às vezes, do teatro. Porque eu lembro que gravei uma música, Como É Bom Ser Livre, em 2005, depois gravei ela de novo em 2010, o tom já era outro. Ela foi mesmo estragando. Eu cuido agora, sim. Mas antes era realmente... Cuida como, Guizé? Você cuida como? Cara, tem muita coisa que eu não faço mais. Eu vou dormir às nove da noite, por exemplo, acordo às cinco e meia da manhã e sua voz acorda dando bom dia para você. Toma um suco verde. Toma um suco verde e tal. Aquece antes de ir no espetáculo. Tem umas coisas... Você vai mudando o tempo das coisas, a importância também do que é. Às vezes, é aquela coisa, a pulsão do foda-se. Não, irmão. Amanhã você tem outro trabalho. Às vezes, hidratar já faz toda a diferença. Então, tem bastante isso. Que legal. Você que ligou o rádio agora, Roca 3, aqui na Kiz FM, ao vivo com o Dani Mel, Rodrigo Branco, nossos convidados, Mônica Por, que não está mais aqui, que está lá em Natal, nossos convidados, Sérgio Dizé, Bianca Bin, ao vivo também. Eu queria mandar um beijo enorme para toda a galera da WA Sport. Eles me mandaram essa camiseta linda, não sei se dá para ver, do Iron Maiden. Um beijo enorme para a Fernanda, aliás. E dizer que se você ainda não comprou um presente de Natal, aproveita, porque eles são a loja oficial dos produtos do Iron Maiden aqui no Brasil. Fica no primeiro andar da Galeria do Rock, aqui em São Paulo. Loja 223 está funcionando das 10 da manhã às 6 da tarde. Na véspera de Natal, vai estar aberta até às 5 da manhã. Essa daqui é Fear of the Dark, de 92. E Zé, a Fernanda falou que se você ama a Iron Maiden, ela vai te mandar. Eu vou até levantar, não sei se dá para ver. Olha, linda. Amo. Fui no show no Rock in Rio. Tinha um caderno com a capa que eu fiz do Iron Maiden. O Ed era... Como assim? Ah, meus cadernos do colégio eram todos encapados. Um era Iron Maiden, aí tinha um que era mistura de Black Sabbath com The Doors, com Jimi Hendrix, Ramones. Ah, que legal. Muito legal. E essas camisas são oficiais, parecem camisas de jogadores de futebol. E aí ela me mandou hoje... A gente, inclusive, queria fazer uma promoção para os nossos ouvintes do Rock A3, mas como o nosso hoje é o último ao vivo, a gente entra de férias e vai reprisar, eu falei, me manda, que eu mostro no ar. Aí ela falou, com certeza o Guizé vai querer uma. Eu falei, com certeza ele vai querer uma. E aí vocês mandam para ele. Vai mandar. Olha aí, Fê, promessa é dívida. Dani Mel, cinco minutos para a gente encerrar. Vamos mandar. Nossa, tanta coisa para falar, né, Guizé? Vamos falar só do teu personagem rapidinho também, do Ariel, que você fez em Verdades Secretas 2, que foi difícil para você voltar, né? Você falou. Foi difícil de fazer, mas agora você fez e fez bem e está concorrendo aí a prêmios, inclusive, né? É, estão aparecendo. Eu fiquei muito feliz, porque fiquei lá seis meses no Rio de Janeiro e entrei nessa história, que já era um sucesso, né? Já acontecia aí com um personagem novo e tal. Muito expectativa, né? Porque foi bastante divulgado o trabalho. E aí, cara, eu caí dentro desse personagem que, na verdade, ele tinha uma relação com duas mulheres, então ele vivia mais ou menos a vida delas e de como amparar também no trabalho, né? Fazer os personagens, não só o meu, acontecer, mas como os delas também, né? E é tema pesado, né? A Laila acaba tendo muitos problemas porque fica viciada em remédio por conta da Blanche que quer ficar com o Ariel e acaba matando. Enfim, é uma história maluca, mas que é sempre muito bacana. É um grande desafio que o Valcí me joga, assim. E eu quebro a cabeça para fazer, né? Para dar todas as nuances desse personagem que vai desde o cara muito apaixonado até o vingativo. E está sendo legal, assim. Eu não vi ainda, né? Eu vi o começo e depois eu não consegui acompanhar mais, assim. Eu quero poder terminar de maratonar, né? Como dizem, assim. Opa, caiu a luz por aqui. Só a luz. Só a luz. Você se vê mais, para a gente terminar, Gizé, como ator ou como cantor? Você consegue dividir aí? Você se sente mais confortável? Eu acho mais confortável como ator porque eu fiz muito mais do que cantor, por exemplo. Era a guitarra. Opa, voltou. Desculpa. Ah, a Bianca voltou também. Porque, na verdade, eu era guitarrista do Tio Tchê Back Vocals, né? Aí sempre dividia o vocal com o Leandro Moretti. E aí o Leandro saiu, eu comecei a cantar todas. Aí não dava, inclusive, para tocar as músicas que eu sabia tocar, porque a Suviá, sabe, né? Acho bacana. Então, eu vejo como um trabalho. Então, é um trabalho que eu tenho que fazer e eu tenho que me aprimorar e respeitar o público, assim como no teatro. No teatro, eu tive mais chance de fazer mais de 30 personagens só no teatro. assim, isso dá uma segurança maior, né? De você poder comunicar até nas outras, em qualquer palco, ou na televisão, ou no cinema, né? Ali, eu como músico agora, o primeiro disco solo, estou aprendendo e estou me divertindo bastante assim com eles e podendo fazer algo novo, contar uma história, né? Eu acho que é um outro personagem aí com experiências reais. E, Gizé, quem quiser baixar, quem quiser ouvir as músicas do Aderiva, como é que faz? Como é que faz para baixar? Como é que faz para ouvir? Onde que elas estão disponíveis? Nas plataformas? Todas as plataformas digitais? É isso. Aderiva, as primeiras músicas estão disponíveis em todas as plataformas digitais, o Spotify, Deezer, YouTube, Google Play, Apple Music, Amazon MP3. E dia 30, agora, dia 30 de dezembro, para fechar bem, vamos lançar mais cinco músicas, Sangue Latino, Grão da Mesma Mó, Amor para Toda a Vida, Peito Vazio, e Gesso e Vênite Dir, que Gê Monvé, do Sérgio Gansbur, que eu venho te dizer que vou embora, que eu acho que tem a ver para poder fechar essa história e tocar muito. Então vamos fechar. De janeiro a janeiro. Aproveitar para a gente ir embora, a gente vai precisar fechar, Gizé. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. A gente continua no YouTube, tá? Gizé, Bianca, vocês ficam mais cinco minutinhos aqui para a gente se despedir do nosso público no YouTube? Tá jóia. Beleza. E, gente, eu queria agradecer muito vocês, dizer que o Rock A3 é o nosso último ao vivo do ano, a gente entra semana que vem com reprises. Agradecer aqui no ar muito a vocês, Gizé e Bianca, sempre uma honra e um prazer estar com vocês. Beijo grande, viu? A gente que agradece, e a possibilidade também de estar fazendo isso de forma remota, a gente sabe o quanto é desafiador. Obrigada pela paciência. Obrigada, gente, pela oportunidade. Valeu, fechou! Valeu. Agora a gente tem cinco, seis, senta na Voz do Brasil, né, Branca? A gente tem um programa maravilhoso agora, que é a Voz do Brasil. Deixa eu tirar aqui. Então, a gente, deixa eu só aqui mandar um beijo para quem está aqui na nossa live, Caio Marco, a Valdirene Val, um beijo, Val, boas festas para você também, a Jean Lopes, o Augusto Silva quer saber qual colégio de Santo André você estudou, quiser, o Pentágono? Não, eu estudei em escola pública, eu estudei no Joaquim Lúcio, com 12 filhos, aí eu fui convidado a me retirar e fui fazer o colégio lá no Amaral Wagner. Ó, o Maicon fala o seguinte, a Deriva é uma música para ter no pendrive e escutar Adoidado, olha que legal. Olha que legal, é só isso que eu quero da minha vida. Compartilha com os amigos. É, escutar esse som aí que tem muito significado. Ah, compartilhem, é incrível, é super gostoso de ouvir, a gente sente que vocês fazem com o maior coração, né? Coração na ponta da chiqueira. Coração na ponta da chiqueira, com certeza. Vamos tentar fazer uma foto aqui para a gente fazer um print depois de poder postar? Podemos? Vamos, Brancos? Tenta pegar o meu hobby, a três. Não estou vendo nada aqui. Vai mais para trás que dá. Conseguimos? Aqui, aqui, deixa eu ver. Eu fiz uma aqui. Fez? Ah, espera aí, vamos lá. Está olhando, Brancos? Estou. A caixa de madeira com grande variedade de sujeitos para você, para você. Foi? Acho que foi, não sei. Depois a gente vê. Ai, gente, desculpa que demorou aqui, mas eu queria agradecer, agradecer, ó, aqui, mandar um beijo para o Leonardo Ed, para o Gilson Fernandes, agradecer demais vocês, e por causa dessas coisas da pandemia que às vezes demora para entrar, né? Vocês estão ouvindo a gente, então? Oi? Eu não te ouvi. Ah, me ouvindo? Está ouvindo. Está me ouvindo? Está. Queria agradecer a vocês demais pedir desculpa pelo começo, que foi tudo truncado, porque agora, na pandemia, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? É foda, a gente está ligado. Obrigada pela paciência de vocês. Imagina, na próxima... Não funcionou o microfone. Tem que ter paciência. Não, na próxima, vocês... Vem presencial aqui com a gente, vai ser incrível. A gente marca um dia de ir no show dos inocentes também, mas na próxima, vocês vêm aqui pessoalmente. Gizé veio aqui da última vez. Você lembra, Gizé, que a gente foi te resgatar lá no cemitério de automóveis? Foi, foi. Foi incrível. Foi muito legal. A próxima aviante... Eu não lembro o que eu fui divulgar aí. Eu não lembro o que foi. Mas foi muito legal. Você veio há exatos dois anos. Eu acho que você tinha gravado um disco com o tio Che. Ah, é. O que é sagrado. Pode crer. É, foi isso. E a gente já falava desde aquela época para você voltar com a Bianca. Bom, vamos, né? A gente tem que encerrar aqui porque vai entrar um programa maravilhoso chamado Voz do Brasil. Não, tem a transmissão ao vivo durante a Voz do Brasil também agora. É uma loucura. Fico aqui perdido. Um beijo, gente. Valeu, gente. Obrigada, Gil. Obrigada a todos pelo espaço. Até mais. Até breve. Um beijo a todos os nossos ouvintes que estão na live também. Beijo, gente. Valeu. Galera, tchau, tchau. Tchau. Boa semana a todos. E aí Tchau, tchau.